E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, mano. Muito brabo, mano. Dudu, amassou esse ralda, mano. É mó bad, se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com o LED. Se você é velha, pode falar, mas o estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Boa! Boa! Eu não defino freestyle, não defino nada. Mas quando a melhorina é escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu meu toque. Eu sou o meu toque na rima hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic, que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um manobral, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar minha grana. Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque, mano, é mais entrevista. Achei que é mais fácil, mas não tem tão branquinho na revista. Eu não sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu sou e tenho o meu pensamento. Mas o corpo é só um fato. Enquanto é o que eu tô bem. Ele tá ganhando o valor, é do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo. Eu errei. Isso que é vicimismo de verdade. Pra baixar a cabeça, quando o copo é freestyle, isso é gastidade. Eu erro, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que, mano? Eu te esprego, é importante a queda. Eu tô errando, não pode ir pra. Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra prender a levantar. Pra prender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo. Vamos ver quem corre mais. Então, foda-se de repente. Falto de escola quando eu piso em verme. Todo momento, cê não tá entendendo, mano. Tá ligado que o Eduardo tá congelado. Mas aí, vou te mandar de colado improvisado. No final desse round é hashtag chateado. Sem hashtag eu não posto. Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta. Seu dênis tá descolando a sola. Eu vou te dar um diodo. É muito confortável pisar em bosta. Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo. Foda-se de novo. Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Cê acha melhor, né? Que é a questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, botou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era solto do rimano. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou! Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Uou! Você não é um voto de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano. Você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo. Eu sou sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Se é sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os menores que passam rapidinho. Se eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando, meta, mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com o coração. Enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara. Então, o papo não tá. Dudu se tá marcando, te toca que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagózinho. Porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha, mata o mano. Não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra. Faço drift, eu te acalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustível espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com meração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Brabo demais, meu irmão. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é uma radeira, melhor eu só. Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima é repartida. É tipo o negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. Você tá ligado que você vai marcher por pombar. Seu espírito flow tem muito suporte. Tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu, tipo o que se for da USM que em referência só cita. Super style não excita, não tem vida, não tem nada disso. Mas semana não estressa, fala que atropelo. Na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, você tá ligado nessa base certa. A minha ceguinha é que você fala que meu pro, eu tenho muito suporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha. Você já nasceu perfeito falando pros cara. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito o tempo toda hora. Hein? Eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que você começou, agora? Não! Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar. Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O rock nisso esforçou, a madara vai pro seu lugar. Você vai apanhar, pode não ter perdão. Se acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou, rei Jesus perdeu e virou um megazô. Abriu minha cabeça, rima com isso que foi metade. Eu que abri as luzes, você lembrou pela metade. Então! Sem rock nisso, nem madara agora, você quer comparar. Então, você fica puto. Você só pode jubante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então! Fudeu, pode ficar forte o que for. Lembra que o alheio é teu. Abriu meu coco, você é indelinquente. Abriu meu coco, injetei ideia na minha mente. Seu pulpo, você vai falar que é o Naruto. Pensamento com o Curuto, falsificado é boruto. Enxerguei ideia, garota necessitante. Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão, da aldeia que eu vi. Não é anabolizante, é tricampeão. Seu pulpo, essa batida, tricampeão. E cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDV que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. Brabo demais, tá muito bravo. 9 mesmo na seguida, e no mesmo ano de direito à seletiva. Ei, ei, não vá pro nacional, passou vergonha perante seu povo, saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo. Vá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela, Lula, Bolusco, inveja nos outros. Sega na revolta, mas agora a mano joga o praga, jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Vá que no mundo joga na rada, como se não tem sentido. Vá, não vá pro nacional, por isso mano, eu sempre devo nosso serviço. E, mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retórica. Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, posto era meu amigo, uma temporada, posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop! Sabe que o Dudu é freestyleiro, ADM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo chonga, é pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, Dudu tá mandando te pusei Dime que nesse MC braço sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo a tena, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Não, não escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Então rapazes, acho que foi a reação das batalhas do Dudu, se inscreva no canal, ative o sin para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, eu sou o HD Tamo junto, é nóis, falou